3, 2, 1 Oi Oi, oi Pisa na fulô Rabbit, 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 meu sapo Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 3 elementos Pra quem não nos conhece, não nos conhece Eu sou o Emílio Garcia Só que acompanhado do meu grande amigo Pirulinha Que todo mundo conhece Todo mundo me conhece E do mais conhecido de nós, Carlos Ruas Um sábio qualquer Um sábio qualquer Já me falaram isso A capilaridade dos quadrinhos, ele é enorme Você fica sabendo umas pessoas aleatórias Já foi melhor a capilaridade Não tá mais tão enorme Não é aquele clipe lá Do Campera Que a capilaridade ia ter a cintura Nossa, está maravilhosa Minha adolescência, a capilaridade Me senti atacado Eu acho que é pessoal isso Cara, ó A sua capilaridade é maior do que a de nós Ela só é distribuída de outra forma Ela só é distribuída de outras formas Verdade Se for fazer um índice Viu? Se for fazer um gráfico de capilaridade Você vai ganhar da gente Cabeludão Só que a distribuição do gráfico vai ser totalmente diferente Vai estar eu e o Ruas aqui Eu sobrancelha Eu puxo o gráfico pra lá Depende do local Onde você vai estar É, então Só que você tem que se distribuir No eixo Y a quantidade de cabelo E no eixo X O local O local E aí você tem ali o gráfico distribuindo Alguém que tá assistindo Que trabalha com estatística Vai fazer isso Dá pra fazer Vai colocar A tua A tua distribuição capilar A minha Do Ruas E vai E vai fazer ali no gráfico Vai ficar engraçado A variável independente é o local E a variável dependente é a quantidade de pelos em determinado local Apesar de que é uma curiosidade Que dá pra se dizer Mas isso daí Eu acho que até já foi dito em algum programa Nós temos Nós três Provavelmente a mesma quantidade Ou uma quantidade muito próxima De fios de cabelo É, eu não mais tanto E distribuídos no mesmo lugar Só que A maioria dos nossos fios de cabelo São muito, muito, muito pequenininhos e fininhos Então a gente não consegue ver direito Sim Então, por exemplo O chimpanzé Tem mais ou menos a mesma quantidade de folículos pilosos Que um ser humano padrão A diferença só É que no caso do chimpanzé É um pelo muito comprido e escuro É E grosso E no caso do ser humano Só em alguns lugares do corpo É que esse pelo é comprido e grosso É verdade Em outros lugares ele fica ralinho Então, por exemplo Nas mãos Aqui no braço Eu tenho pelos muito finos e curtos Mas eles não são poucos Essa é a grande diferença Dizer que são os macacos pelados é errado É errado Porque a gente tem pelo no corpo todo É porque eu tô vestido Exato Só que tá mais visível E no chimpanzé Tá mais visível Do que na gente Ok Depende da pessoa, né Sejamos honestos Então falamos de cabelo Temos gráficos de cabelo Você já viu aquele Eu achei isso daí um dia Que eu tava procurando pra falar de evolução humana Eu achei um vídeo Feito na Turquia De um cara que fazia depilação masculina Não vi Mano Eu não gostaria de ver também O cara Assim Uma pessoa Até onde vai Que horário que você assistiu isso Porque eu tava procurando E que canal Pornhub Não Que horror Eu tava procurando uma pessoa Que tivesse muitos pelos corpóreos Pra fazer uma Pra mostrar pras pessoas Que tem gente Tem homo sapiens Cara Foi um vídeo na Turquia Que eu achei Que o cara fazia depilação Eu se olhava o cara de camisa Cara Uma pessoa Não um cara Como qualquer outra De 30 anos Mais ou menos Você olha Mano Tirava a camisa E ficava de pulou O cara tirava a camisa E ele tava de camisa Tava de pulou Eu falava Caralho Não Mas era impressionante Porque realmente Ficava Assim Você falava Caralho Ele depilava o corpo Aquele negócio de cera Eu tô falando sério As costas do cara Era tipo Lobisomem Lobisomem Era uma coisa assim Tipo coberta Você quase não via a pele dele O cara era um cachorro E aí Tipo Depilado Aí depois mostrava ele Não sei o que Obviamente que aí Eu não fiquei procurando Mais vídeo Eu achei o que eu precisava Eu só precisava Desse frame aqui Pra mostrar Uma coisa Então é As pessoas Sempre nos perguntam Como somos criativos Pra criar essas entradas Malucas que a gente cria Como você cortou o assunto Do nada Não Mas é que eu quero levar O assunto pro assunto Ele tá fazendo um gancho Porque o tema Ele está concordando Eu estou fazendo Um gancho Para o tema O tema do quadro de hoje É criatividade É que eu fiz um gancho Um gancho não muito piloso Não Não Fiz um gancho Bem glabro Qual teria sido o melhor gancho Nossa cara Realmente Essa palavra Você puxou Glabro 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 Folhas pilosas Folhas peludinhas Ah tá Não são pessoas Não são pessoas Não são pessoas Pelinho na folha Pelinho, pelinho Ou com pelinho Ou com pelinho Ou com pelinho Uma folha glabosa Glabro Glabrosa Glabrosa Glabro 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 Bota um turista Pra falar isso Quer um exemplo Glabrosa Olha a frase Que bonita A frase de apostila De ensino fundamental Apesar do golfinho Ser um mamífero Ele é Glabro Ou seja Ele perdeu Ele tem pelo? Não Ele não tem pelo Ele é o glabro É tipo Lisinho Ele é um mamífero lisinho Apesar de ser mamífero Mamíferos tem pelos O golfinho É um exemplo De mamífero glabro Sobrou algum pelo No golfinho? Alguns pelos internos Principalmente ligados A alguns órgãos Específicos Mas externo Não tem nada No caso das baleias As barbatanas São de A origem é outra A origem é a mesma dos dentes A vaca Até a língua tem pelo Mas aí não é só Gato por exemplo Também tem os ganchinhos Mas não é pelo Porque aí você tem que procurar A origem A origem desse tecido Para ver se é a mesma É porque o pelo É uma estrutura Que está encaixada No caso do gato Não No caso do gato São Vilosidades da língua mesmo A língua tem dobrinhas Que são os ganchinhos Gato tem garra Até na língua Até na língua E o crocodilo Que tem osso Na língua Osso entre aspas Entre aspas É Como assim É muito interessante A língua do crocodilo É grudada no assoalho da boca O tema do vídeo Hoje é pelo É pelo jeito Já foi Eu já entreguei Ficou estudando meia hora Foda-se Eu acho que Não, não Eu também acho Agora vou explicar O osso da língua do crocodilo É corte Fala aí Não, tu falou assim O crocodilo Os crocodilianos Como um todo Eles tem a língua grudada No assoalho da boca Tá Porque eles não vão mastigar nada mesmo Nem falar É, não vão mastigar Não vão falar Etc Então o que acontece Só que o que eles fazem Eles Submergem com muita frequência E eles precisam Muitas vezes Morder Enquanto respiram Sim Ao mesmo tempo Só que se você está de boca aberta E vai respirar A água vai entrar na boca E você vai se engasgar Você vai afogar Então não pode No fundo da língua O crocodilo Tem uma estrutura enrijecida Que na verdade é uma estrutura dérmica Que é muito compacta E parece um osso Não é um osso É um calo Parece um calo É tão duro Que eventualmente até se preserva Não no registro fóssil Mas subfóssil sim Você até acha Aquilo ali É como se fosse um opérculo de molusco Sim De caracol E ele usa aquilo como tampão No fundo da boca Então quando ele vai morder E ele está embaixo da água Ele tampa o fundo da boca Com esse negócio Ele veda ali atrás E faz uma vedação perfeita É uma portinha É uma portinha Isso Aí faz assim E aí a água não entra de jeito nenhum E é um osso isso Então Não é exatamente um osso Mas funciona como se fosse É uma estrutura muito enrijecida É uma pele dura É uma estrutura muito, muito enrijecida Então quer dizer É uma adaptação bem interessante E aí ele consegue O gambiarrenta é criativo, Carlos O gambiarrenta é criativo Ele tem um problema Ele cria uma gambiarra criativa Mas vamos lá Vamos lá Criativa Criativa Gambiarra criativa Gambiarra criativa Outro gancho Gancho Glabro de todo Ah, vocês querem falar sobre criatividade Vamos, nós vamos falar sobre criatividade Agora eu não quero mais falar sobre criatividade A cara do Fábio Não, nós vamos falar sobre criatividade Vamos lá É, meu brigue Eu não Você fala sobre o que você quiser Quero falar sobre o sapo Neme do sapo Sapos tem pelos? Não Não, por quê? Não tem pelos Ah, porque é anfíbio É E aí perdeu pelo há muito tempo Ele não tem pelo Ele não tem pelo porque ele é anfíbio Ele não tem pelo porque ele é anfíbio Ele não foi classificado como um mamífero Porque ele, dentre outras coisas Porque pelo surge muito depois Muito depois Os anfíbios, antes do surgimento de pelos Chega de pelo Vamos falar sobre outra coisa Ah, e o pelo de planta e de aranha Essas coisas não é a mesma origem Não é o mesmo pelo Não tem folículo piloso em planta Não, a caranguejeira é outra estrutura Cara, vai virar um vídeo sobre pelo mesmo Não, não vai porque eu não estudei isso Ah E o estudo que a gente falou de pelo sem estudar Não, é sério Eu não tô zoando Enfim Eu, pra falar sobre pílpia Eu aí teria que explicar melhor Não Eu acho que nós devemos explicações Para os queridos telespectadores Que consomem nosso conteúdo Né Eu não sei como tá o título desse quadro A ideia era ser criatividade O título é sobre pelos e criatividade Eu estou há dois dias Dois fucking dias Estudando criatividade Estamos falando sobre pelos Há mais de dez minutos E... O nosso vídeo não tem limite de tempo Tá Vamos fazer um voto de silêncio Não, a pessoa que tá querendo ver Voto de silêncio A pessoa que tá querendo ouvir sobre criatividade Até o momento ela só ouviu falar sobre pelos Até o momento Ela não sabe porque que ela precisa fazer Saber sobre pelos Pra ver Pra aprender Pra entender Criatividade Mas... Ok Vamos lá então Dinossauro tem pelo? Não Não, tá Ok Dinossauro tem pena Tem pena, porra Tem pena Dinossauro tem pena Ok Tá Por isso que dinossauro e ave Fazem parte do mesmo grupo Existem dinossauros labrosos Glabrosos Eu vou demorar um pouco Na verdade todos são Porque nenhum tem pelo O nome Glauber É quase glabroso Você sabe que é possível? É bem provável que a origem seja mesmo É possível que a origem seja essa Glauber é um labro É um careca Olha só Um Glauber cabeludo É uma hipocrisia É uma hipocrisia É uma contradição em si É o Glauber glabro É o careca careca Não, mas ele nasce sem Ele nasce sem ser contraditório Aí depois ele fica contraditório E depois volta Mas é a mesma coisa que a Cláudia Que não manca É Que Cláudia Vem de Claudicante Ela manca É sério O que? Ah, Glauber Ah tá Não tem nada a ver o Glauber É, Glauber não tem nada a ver Mais um vídeo Digno de fé Igual aquele lá Que a gente falou tudo errado É Você percebeu que a gente estava Tentando entrar em criatividade Quem entrou esse dinossauro Tempelo foi você É, foi Então você ficou nosculpando Eu quero o Caus agora Já foi o Caus Eu sou um adepto do Coringa Já foi o Caus Eu quero ver tudo isso pegar fogo Então tá bom Então você não quer falar de criatividade? Ó, é ele que não quer Ah Criatividade, Carlos Ruas Vocês querem ainda? Ele está tentando ser criativo Vamos voltar à criatividade Eu estou tentando fazer um link Primeira coisa, vamos lá Então eu vou fazer esse link Certo? Certo Vou te fazer uma pergunta Me pergunta Criatividade Do seu ponto de vista Pra gente depois entrar nos autores Que falam sobre criatividade Ok É algo basicamente inato O que fizemos aqui agora não foi um exercício Então, é um exercício de criatividade É essa pergunta que eu quero fazer Algo inato Ou seja, uma pessoa nasce criativa Ou é algo que você consegue exercitar Você se torna criativo Criatividade não é dom Criatividade é habilidade Você exercita ela Então existem formas de ser criativo Existem formas de ser criativo Existem mecanismos de ser criativo Aí eu vou te fazer uma outra pergunta E olha o link com os pelos Tá Certo? Certo Você, meu amigo Que eu conheço há sete anos Ah Que a gente convive sempre Conviveu muito tempo por Toda semana a gente conviveu É, sim Eu entendo um pouquinho De como a sua criatividade funciona O que eu quero dizer com isso? Ah Eu quero dizer que Muitas vezes Oito já Oito anos Oito anos Muitas vezes Ah Essa conversa sobre pelos Vira um quadrinho É uma consequência É uma consequência Ou seja O conhecimento que a gente discutiu Agora que a gente brincou Vai alimentar a sua criatividade? Sim Porque aumentar repertório Ajuda a uma pessoa ser criativa Você estudar bastante Adquirir conhecimento de várias áreas E não como o mundo moderno exige Você se focar só em uma Quanto mais diverso você for Quanto mais viagens você já teve Quanto mais pessoas de culturas diferentes Coisas diferentes Você cria pontinhos de conhecimento E a criatividade Ela envolve muito você fazer ponte Entre esses pontinhos Isso Isso Quer dizer então Que eu e Pirula agora falando de pelos e de língua de crocodilos Estamos alimentando a sua criatividade Amanhã tirinha sobre o crocodilo de boca aberta e respirando Tentando pingar remédio atrás da língua e não conseguiu Aí ó Viu como é? É Viu como é? É assim que funciona E aí o senhor estava nos criticando Por te fazer ganhar dinheiro com a sua criatividade Olha só Estamos alimentando a família dele Estamos alimentando Durante oito anos Oito anos Você alimentou minha criatividade Que você bebe nessa fonte Exatamente Como é que é? E o clica livros Quanto vocês ganharam com isso? Nada Não mentira Ganhamos Nós ganhamos Nós ganhamos companhia Nós ganhamos companhia Nós ganhamos experiência Acabei de uma certa forma As perguntas que você fez foram coerentes Porque envolve a temática criatividade Então vamos lá Eu estou há dois dias Tentando entender como funciona a minha cabeça criativa No sentido de que eu trabalho com isso Desde quando eu me entendo por gente Eu nunca precisei ler um livro Cinco passos para ser criativo Eu sempre criei as coisas E aí essa temática de hoje me fez pensar Como eu faço para criar as minhas coisas? Pela primeira vez na sua vida Você foi sistematizar a sua criatividade É Eu quis catalogar Ela é terrível isso A gente trabalha com arte A gente odeia agenda Catalogar Dar nome para as coisas Desmembrar Fazer um esqueleto Passo a passo Mas ok Vamos ver Vamos ver como é que é Então eu consegui Desmembrar O meu passo a passo Para criar uma tirinha Seu processo criativo Meu processo criativo Eu cataloguei Meu processo criativo Que eu vou revelar aqui com vocês Gratuitamente Você só precisa se inscrever Para poder obter este conhecimento E depois que eu cataloguei Eu pensei Poxa, isso aqui talvez dê um livro legal Muito bom Eu truco O que? Eu truco que ele vai entregar o ouro gratuitamente Você vai ver Se você quiser A última etapa A última etapa Compre meu livro É a última etapa Nossa, que raiva Eu estou fazendo isso com o curso de ecologia É, então está vendo Eu vou ficar falando Olha como o host ensina a coisa Eu explico um pouquinho de ecologia E vou lá e vendo o curso de ecologia depois E eu vou ficar uma hora aqui falando Porque o último passo é o melhor O último passo é o melhor Aí chega O último passo está no meu curso Em promoção agora Apenas dez vezes Ok Vou falar resumidamente O que que eu descobri Do meu passo a passo E depois eu vou falar A pesquisa que eu fiz também Externa O que que as pessoas falam Sobre criatividade Boa Né, por aí Quem são os especialistas de criatividade Então, pela lógica O que você fez nesses dois dias Que você estava se preparando Para essa live Foi internalizar E organizar os seus pensamentos E depois E depois ver se isso Se isso se confirmava É Fora da sua cabeça Eu não quis pesquisar o que existe Para pegar o que eu tenho E encaixar Eu falei, não, não quero me intoxicar ainda com isso Eu quero pensar o que que eu faço E aí depois eu pesquiso lá fora E vejo se da média Sendo que ser influenciado pelo conteúdo É Influenciado acho que é melhor do que intoxicar Porque não é uma coisa ruim Não é uma coisa ruim Você podia aprender Inclusive com esses autores Exatamente Obrigado, companheiro Emílio Influenciar é uma palavra melhor É porque eu sou muito criativo Para a frase Olha só Você é bem didático Sou bem didático Ah, então eu não sou criativo É isso Mas vai lá É, é a diferença É a diferença Tá certo Apesar de que o didático pode ser criativo Se for bolar uma analogia Pode, pode, pode Você também fica Tentando se esforçar Para bolar uma analogia Pra caramba Você chega e fala E aquela analogia Que fica na bordinha E você fala Tá quase boa Gente, eu sei o que isso parece Eu sei Mas ainda não é aquilo Tá quase boa Aí um dia Você tá, sei lá Passando manteiga no pão Olha só Aí vem E agora eu não preciso mais Agora eu já ponho o vídeo Troca É, agora eu não preciso mais Mas vamos lá Então Passos para ser criativo Segundo, Carlos Ruas Primeiro Um dos primeiros passos Na minha opinião Eu vou falar assim A minha experiência pessoal E criatividade voltada para humor Boa Porque o que eu faço de melhor É a categoria humorística Se a pessoa quiser Aplicar criatividade Às vezes de um produto Um filme de terror Coisa assim Talvez tenha um método melhor Para isso Eu vou falar um método Mais voltado para a criação humorística Pois bem A primeira coisa Para a pessoa Se ela tem interesse Em ser criativa Ou trabalhar com isso Ou querer desenvolver melhor isso A coisa primordial O principal A essência É aprendermos com as crianças É voltarmos a ser crianças Voltarmos a ter o pensamento lúdico Porque a criança Ela é muito criativa Porque a realidade Em que nós vivemos Não faz ainda muito sentido Para ela Ela está construindo A sua noção de realidade E por ela não ter Esse senso de realidade Ainda muito concretado Na cabeça dela Que tudo faz sentido Tudo é possível Se você bota um sapato Na frente dela Para ela A dedução lógica Não é necessariamente calçar Ela vai olhar esse sapato Ela pode fazer um carrinho Com esse sapato Ela pode botar na cabeça Como chapéu Ela bota a mão Em vez da perna Aquele sapato Existe mil Ela põe na boca Põe na boca Tente a textura A sujeira Do sapato Existe mil possibilidades Mil funções Que você pode dar Para aquele sapato E isso é extremamente criativo Quando a gente cresce Quando a gente cresce A nossa noção de sapato Só é uma Calçar Porque já foi concretado Na nossa cabeça A nossa sociedade Já implementou Botou essa semente Na nossa cabeça De que sapato Só tem uma função Que é calçar Você compra para isso Você compra para isso E aos olhos da criatividade Que triste Que triste Que hoje só tem uma função Esse objeto Então é por isso que Quando você vai naquelas Exposições de arte contemporânea O pessoal faz lá Uma árvore de chinelo Mas é bem isso mesmo A gente vai perder Na nossa criatividade Com o passar do tempo Porque o mundo vai ficando Cada vez mais E mais E mais Concreto Na nossa cabeça Realmente Imagina um bloco De concreto Na sua cabeça Cada vez aumentando Quando você vai ficando adulto Mas eu quero te fazer uma pergunta Que provavelmente Nós não temos a resposta Porque é uma pergunta Que o Altair Talvez respondesse Melhor do que a gente Ou o próprio André Respondesse É A gente vai concretando No sentido de O nosso cérebro Vai ficando cada vez mais lógico Ele vai aprendendo Ou Que é uma coisa Que talvez seja Uma explicação melhor Mas de novo Estou tirando isso Não é nossa área A gente precisaria Perguntar para especialistas O André Por exemplo Especialista em linguagem Conseguiria responder Isso com mais Qualidade do que eu Ou a minha mãe Fala Um sapato é um sapato Quando eu começo Para a escola E de repente Eu preciso parar De ser ridículo E como está todo mundo Usando sapato no pé Você fala Ah se eu pegar E puser o sapato O sapato na cabeça Não vai ser tão legal Entendeu a minha pergunta Ainda mais quando a gente Era criança Que a vovó Mafalda Põe um sapato na cabeça Exato O chapéu dela Era um sapato Não procurem na internet Crianças Não procurem na internet Eu vou te explicar Por que eu fiz essa pergunta Porque eu convivo Com uma pessoa muito criativa Que é a Helena E uma coisa Que nós nunca fizemos Com a Helena Que a gente sempre Foi ensinar a usar o sapato Ela só usa chinelo Foi podar as ideias dela No sentido de Ela teve uma ideia Super criativa E totalmente fora da caixinha E a gente falou Sapato não serve para isso Para fazer uma árvore de sapato Por exemplo Eu quero fazer uma árvore de sapato Vai lá e faz uma árvore de sapato Então é uma questão Você se permite Só pensar fora da caixinha E como isso foi para você Sua mãe um dia falou para você Para de ser Ibiruleibe Assim você é absurdamente julgado Então mas a sua mãe Você lembra de ser julgado assim Ou você teve essa liberdade Na escola também Na escola muito Talvez na escola mais Mesmo que seus pais Sejam pessoas que estimulem Na escola muito mais A minha mãe Ela fez artes plásticas Sim Pinta bem Muito bem Sim Ah é você chegou a ver coisas Já claro Pinta muito bem Pintava né É pintava Hoje ela não enxerga mais nada Mas quando eu era criança Viver na casa de artista Era aquela coisa Bem E meu pai também Sempre foi criativo Não tanto para arte de desenho Mas enfim E aí Na escola Você tem que seguir A regra do grupo Se você fizer qualquer coisa diferente Ah trouxa Bate nele Se você não faz aquela coisa Meio uniformizada É a escola O sistema escolar Não está aí para desenvolver Que atividade Está aí para você Aprender a resposta certa E seguir a regra Na prova Seguir a regra E a boiada Mesmo na aula de arte Total Mesmo na aula de arte Você vai pintar esse quadro Desse jeito E aí o que é legal Por isso que eu estou te perguntando A Helena está fazendo um projeto agora Que é um projeto livre Sim E ela tinha que apresentar 4, 5 ideias Para os professores dela E aí eu Nesse raciocínio de escola Muito como a escola funciona Ela falou assim Ah e parece que eles gostaram desse E aí eu falei para ela assim Ah tá Mas eles reprovaram o outro E ela virou para mim E falou assim Não pai você não está entendendo Eles não reprovam nada Eles não querem cercear A criatividade dela De jeito nenhum Eles apontaram Esse projeto É de difícil execução E esse projeto É mais dentro Da execução Que é possível Fazer Eles não estão falando Essa ideia é boa Essa ideia é ruim Tem um psicólogo Quando eu fui estudar Criatividade externamente Que ele diz que existe Dois tipos de pensamento Que é o pensamento divergente E convergente E o pensamento divergente É você criar mil possibilidades Baseado na busca de uma solução Então você tem um produto Ah precisamos resolver isso Precisamos resolver esse problema E aí tem aquela pessoa que Cara vou pensar em 50 possibilidades Então essa pessoa é criativa Ela tem um pensamento divergente Que é Uau É o coiote Querendo pegar o papalégua Cada hora ele tem uma ideia louca É um foguete Não estou falando Se vai dar certo ou não E o foco não é Se vai dar certo ou não O foco é Que legal que ele consegue O coiote pensar em 50 Armadilhas diferentes Então essa pessoa É a pessoa que tem Um pensamento divergente A pessoa que tem Um pensamento convergente Então você tem A divergente Que são várias possibilidades E a convergente Começa a focar em um A convergente é uma pessoa Mais exata Digamos assim Que ela vai olhar Para essas 50 armadilhas Ela vai falar Não vamos investir nessa Essa é a melhor Vou focar nessa Vou investir nessa A gente vai trabalhar nessa A gente vai aprimorar nessa E eu vou conseguir pegar O papalégua Então tem dois tipos de coiote O divergente Que ele é muito criativo E muito bom em ter ideias Mas é necessário também O coiote convergente Que é o mais focado Que vai pegar uma ideia Vai trabalhar nela E trabalhando nessa ideia Ele vai conseguir atingir Melhor o objetivo Que vai fazer o que o Juscelino Falou ali fora hoje Que é uma ideia comum Que é Ao invés de comprar as coisas Da Acme Você compra um frango E deixa o papalégua Em paz É uma boa solução É uma boa solução Se você está com fome Você tem milhões de dólares Para comprar uma bigorna gigante Você poderia comprar Cinco frangos E o papalégua Estava tranquilo E chamar o papalégua Para jantar Mas E aí pegar ele E aí talvez E talvez pegar ele Exato Quando ele estiver de bucho cheio Exato Você vai lá E emprega ele Pois bem Eu acabei me atropelando Mas é que veio Veio acalhar É um psicólogo chamado JP Guilford Em 1950 Ele inventou esse termo Convergente Divergente E até hoje Agências de design Que trabalham em criatividade Usam esses termos E aí na equipe É bom ter um pouquinho De cada um De pensamento divergente E pensamento convergente Eu não conhecia esse termo Até ontem Voltando para o Para a minha 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 forma de ser criativo Boa Né Um primeiro item é esse É voltar a ter pensamento lúdico Voltar a pensar como criança Essa é a primeira coisa Se permitir a pensar Qualquer coisa Inclusive Sim Ter essa liberdade De pensar qualquer coisa Ah E tentar olhar Para as coisas Não de uma forma concreta É Se botar um tênis Na sua frente Olha a forma dele Olha o formato Esquece que você Que você conhece tênis Olha o formato Olha a cor Olha a textura Tem A gente vai conversar Com o Andy dos Barbixas Talvez você esteja vendo Esse vídeo A gente já conversou na live Já Possivelmente já conversou com ele Sim Tem um vídeo deles Com os Barbixas Eles fazem uma caixa Cheia de coisa E tem utensílios de casa Tem abajur Tênis Joga assim no chão Blá 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 Fundo branco Só os objetos E os Barbixas E eles criam Sim Milhares de esquete Com aqueles objetos Aham Sabe Tem uma É Tem um Um abajur Que ele é comprido Um pescoço comprido A lâmpada aqui Parece um dinossauro pescoçudo E é um deles Chega na frente Fica em primeiro plano Como se fosse um dinossauro O Barbixas vai lá no fundo Fica pequenininho Ah vou ser comido Por um dinossauro Transformou o abajur Em um dinossauro E isso é pensar Como criança Você vê aqueles objetos E pensar em outras utilidades Porque você não está pensando Em abajur como abajur Você está vendo O formato do abajur Ah é um pescoço Ele é comprido É um pescoço Crianças olhariam dessa forma Ah parece que ele tem uma boca Ah essa cor dele Lembra o que? É você trabalhar mais na cor Na forma No que parece No que Em vez de pensar No que a sociedade Diz que aquilo é Agora as referências De uma sociedade Sendo parecidas Né Então por exemplo Às vezes esse Esse abajur Na mão dos Dos barbixas Que estão aqui no Brasil Nesse contexto Da gente Nesse contexto Vão fazer uma associação Com o dinossauro Porque os dinossauros Estão muito na mídia Porque os dinossauros Aparecem nos lugares As pessoas tem Uma imagem Na cabeça dela Sobre um dinossauro Pescoçudo Talvez se a mesma coisa Fosse dada Sei lá Na China Talvez na China Que aliás tem muito Tem mais fotos de dinossauro Mas talvez você não tenha Um apelo tão grande Assim Hollywoodiano Alguma coisa assim Eles podem pensar Sei lá Num outro tipo de bicho Numa escavadeira Numa outra coisa O contexto Influencia muito O contexto é a referência O lugar que você vive Vai influenciar muito Nos caminhos que você vai tomar Como você disse antes Não sei se está Nos seus passos Mas que é a bagagem Da pessoa Que é o que ela traz Também É o que a gente Está fornecendo Para ele fazer tirinha Ganhar dinheiro Exatamente Uma outra forma Que eu acho fundamental Para você atingir A criatividade E o humor É você trabalhar Na quebra das expectativas Essa palavra Essa frase Quebra de expectativa Ela para mim É fundamental Porque O humor está Na quebra de expectativa A criatividade Está na quebra Da expectativa Exemplificando Dando um exemplo Bem bobo Mas que é fácil De entender Imagina um personagem Indo em direção A uma casca de banana Quanto mais tempo passa Mais ele se aproxima Daquela casca de banana Ele está andando Feliz Desatento Desatento Olhando para cima Pensando na vida Amigo de montão Exatamente E o close Naquela casca de banana Se aproximando O que você acha Que vai ocorrer O que a sociedade O que o seu crescimento De vida O que foi concretado Na sua cabeça Diz que vai ocorrer Que ele vai escorregar E vai cair O pensamento lógico É que ele vai escorregar E vai cair É o que foi concretado Na sua cabeça É uma pessoa ecologicamente Correta Que vai pegar Uma casca de laranja E jogar Numa lata de lixo Isso é uma quebra De expectativa A ideia é que ele não Está prestando atenção Então Esse é o comum Isso é o que foi Concretado na sua cabeça É o pensamento lógico É o comum De se acontecer A criatividade Orbita Em volta do comum É qualquer outra coisa Que não seja isso Então por exemplo Se ele está indo Em direção a casca de banana E vem um dinossauro E come ele E o dinossauro vai andando E aí o dinossauro Escorrega na casa de banana Ou Tem Uma pessoa Deitada no chão E uma casca de banana Andando E a casca escorrega Na pessoa São coisas diferentes Ah é engraçado Não é? Dane-se É diferente A banana escorrega Era uma casca de pessoa É Tipo Só a pele da pessoa Que a casca da pessoa É O que é diferente O que é diferente Tem um abacate Comendo um esqueleto Desculpa Joguei a pessoa Existe nenhuma possibilidade Existe nenhuma possibilidade E o que é diferente Funciona Sendo engraçado ou não É diferente Vai chamar atenção Vai prender atenção Então O que é diferente Funciona E isso está na quebra Da expectativa Então Como você tentar Alcançar A criatividade Pensa num alvo Pra fazer humor Você tem que ter um alvo No caso Por exemplo A casca de banana Aí o abacate Cai no par Cai a semente do abacate Ele Ah estou com vazio Na base Ai que porra A semente do abacate É Caiu Aquele Umbigo 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 do abacate Abacate Vem a maçã Que é uma sementinha Pequenininha Abacate A maçã Com seis sementinhas O six pack Da maçã Tá vendo Né Olha só Maçã marombeira E abacate Barrigudo É uma Pois bem Então assim Engraçado Redesenhar isso Talvez Você pensa no comum Você pensa num alvo Qual que é o comum O que te ensinaram Sobre isso O que concretaram Na sua cabeça Sobre isso E aí você exclui Que isso existe Da sua vida E pensa Em todas as possibilidades Em volta Vou exemplificar melhor Que acho Que está confuso ainda Vou escolher um alvo aqui Vilões de filme Adoro Sauron Sauron É um vilão De filme E Ok O que que é o comum dele O que que concretaram Na sua cabeça Ele é um vilão E ele quer dominar o mundo Mal Darth Vader Sauron Ele é puramente mal Ah eu faço maldade Eu sou mal Então isso é o comum Isso é o que te concretaram Então esquece isso Porque isso é o comum É o que a pessoa está acostumada É a expectativa A gente tem que quebrar Essa expectativa E ela está orbitando Em volta disso Então É Não tem quando o doutor estranho No Vingadores Ele começa a pensar Em milhares de possibilidades De vencer E só tem uma possibilidade Não tem aquela cena Que ele está meditando assim Vendo várias possibilidades É exatamente isso Que você tem que fazer Você tem que fazer Várias perguntas No sentido de Sauron Vamos trabalhar O que está em volta E se E se Coisas que acontecem Na sua vida Sauron voltando pra casa E a casa é uma casa Na década de 60 E tem um monte de mini Saurons Que são as crianças E uma esposa Sauron Vestida de Sauron Pense em tudo E aí o Sauron E o Sauron escorregando A casca de banana O Sauron escorregando A casca de banana Ou seja Ele não vê tudo Ele não tem o olho Que tudo vê Menos a casca de banana E se ele usar óculos E se ele tiver um cachorrinho E se a mãe dele visitar E se ele tiver A crise de caganeira E se ele se apaixonar E se E se E se E qual é o favorito Tomar uma banana Na Terra-média Isso é uma boa pergunta Existe banana na Terra-média? Eu nunca ouvi falar Na descrição do Tolkien não Ok Pelos de Hobbit Eu não estou falando de nenhuma fruta Na Terra-média Então você trabalha com A quebra da expectativa Quebra da expectativa E você faz várias perguntas Várias possibilidades são possíveis Imagina o Sauron usando óculos Eu queria voltar pra um ponto Porque a gente tem uma obrigação Nesse vídeo Ah Você só vai conseguir pensar Em todas essas possibilidades Se você tiver Eu vou voltar pra esse ponto O vídeo todo Ah Se você tiver referência Referência de vida Não só de vida Se você tiver referência de tudo Sim Quanto mais você lê coisas diferentes Melhor Quanto mais você consumir arte diferente Melhor Você vai pensar em mais possibilidades Sim Então você só pensa em dinossauro Porque você conhece dinossauro Sim Você só pensa em casca de banana Porque já viu desenhos animados Com casca de banana Sim Você só pensa em sapato na cabeça Ou numa árvore de sapato Porque você tem essa referência Da arte moderna Sim Que fez essa transformação Você só pensa em inteligência artificial Porque você entrou lá no site da Alura Alura.tv Barra os três elementos Fez um curso sobre inteligência artificial Portanto, entendeu como inteligência artificial funciona Portanto, tem a referência que você precisa pra ser criativo Sim E consegue ser muito criativo depois dos cursos da Alura Porque daí isso vai te fornecer bagagem Inclusive pra trabalhar com inteligência artificial Se você quiser pra gerar as suas imagens E aí a inteligência artificial é que vai ser criativa É que vai aprender sobre você Ela vai aprender sobre você E é ela que vai ser criativa Não que eu esteja fazendo propaganda da Alura.tv Barra os três elementos Pra falar que é a maior escola de ensino digital do Brasil Que tem vários cursos de UX Design, Front End, Back End E que você pode clicar no QR Code que tá aqui na tela Ou no link que tá aqui embaixo Para aprender mais coisas pra ser criativo Não estou fazendo propaganda sobre isso É verdade Não parece uma propaganda Não parece Não parece Até então eu tava na dúvida Eu tava assim Isso é merchan ou não é? É, não parece uma propaganda Então ó, se você quiser ser uma pessoa que não é uma propaganda Mas que digite lá Digite lá alura.tv barra os três elementos E quiser fazer a inscrição em todos os cursos da Alura De tudo isso que a gente falou É só você usar esse link que tá aqui embaixo O QR Code Ou entrar no alura.tv barra os três elementos Que você vai ter 15% de desconto na sua matrícula É mesmo Legal, não é? Então, não sei Porque isso é o merchan É real, é verdade Não, não é o merchan Não, você nem tava sabendo Porque a gente não tá fazendo merchan Você nem tem o que saber Não Foi só um complemento Foi só um complemento de algo que eu lembrei de como aumentar o seu repertório Entendi E com 15% de desconto vale a pena E com 15% de desconto vale a pena aumentar o seu repertório É mais barato É isso aí Por exemplo, eu queria estudar Python Porque eu quero entender como funciona Porque é uma ferramenta muito usada E é real É uma história real É uma linguagem de programação Não é uma cobra É uma linguagem de programação usada muito em análise de dados Por exemplo Vou estudar na Alura Porque daí eu não preciso nem virar um programador Mas eu posso entender como funciona Ganhe repertório na sua vida Ganhe repertório na sua vida de várias maneiras E uma das maneiras é através do alura.tv barra os três elementos E é isso Perfeito Tá bom? Então, por exemplo Então, vamos lá Se esforçar Tentar ver o mundo De uma forma que não Que não Que não comum É Tentar ver o mundo Que não a mais óbvia Não a mais óbvia Tá É um exercício que você faz de vez em quando E aí você tá falando de criatividade Pra criar humor Mas isso pode ser usado pra qualquer coisa Eu tenho um problema E eu vou usar a criatividade humana Pra resolver esse problema E existem pessoas que já resolveram o problema da forma A Mas isso não me impede de pensar na forma B Na forma C Na forma D Pra achar uma solução talvez melhor Pra resolver aquele problema E se você lança um problema na mesa E se você consegue Não pensar Assim, um problema Precisamos resolver um problema de Sei lá, garagem Tá E aí você pensa já No que é a garagem No que a vida te diz que é a garagem Já começou errado Tá Porque você tem que pensar Não, garagem não existe É Você tem que pensar A garagem já existe E não resolveu o problema O que seria uma outra coisa Pra resolver esse problema A garagem A gente tem que desconcretar O que a gente aprendeu Na nossa vida Que é a garagem E assim vai vindo O pensamento divergente Que é você pensar em mil possibilidades Se eu for voltar pro Sauron Por exemplo Eu cheguei a pensar aqui também Por exemplo É Você faz perguntas Pra se provocar E tentar pensar Trazer soluções Trazer soluções inusitadas Então Coisas que ocorrem com você Na sua vida cotidiana Você não precisa ir pra Machu Picchu Conversar com pessoas de lá Pra ser criativo Caso você nunca tenha saído do Brasil Eu não possa sair Da sua cidade de origem Por exemplo Se o Sauron se apaixona Por quem seria? Né Um farol de caixa e porto Ele é uma torre com olho Né Então Não, mas ele também já teve um corpo Ele já teve Não, mas no momento Mas não tem mais Ele se apaixona pelo Gollum E aí o Gollum chama o Sauron de My Precious Meu precioso Ô louco Ele usando o óculos já É uma coisa curiosa Olha só O Gollum Era apaixonado Pelo anel do Sauron Então Ele pede em casamento Eu não sei Eu não sei se eu quero Saber onde você quer chegar com isso Não, não quero chegar em lugar nenhum Perfeito Mas quando todo mundo brigou Pelo anel dele É Por exemplo Qual o ponto fraco Ele é uma torre com olho Então Tem um leque de possibilidades Humorísticas Que podem ocorrer Com um personagem que é uma torre com olho Como é que ele faz halteres É Como é que Qual o ponto fraco dele Tipo assim Se bate um pombo Naquele olho Um cisco Seria terrível pra ele Sabe Como é que ele vai tirar o cisco Ele não pisca Ele não pisca Ele não pisca Deve ser seco aquele olho E pingar aquele negocinho No olho Imagina os Nazgul Voando em volta dele E soltando um Um balde Balde de colírio De colírio Porra Ele no exame de vista Né Oi Que aquilo E Eu não sei se é um hobbit Se é um Ah a idade é uma merda Então assim Você vai trabalhar em várias possibilidades Eu tava tentando pensar em mais coisas Pro Sauron Mas acho que deu pra pegar a ideia Deu pra pegar a ideia Aí você pode fazer uma conexão Junto com o trabalho dos barbichos Lá do dinossauro Porque é um dinossauron E aí É você pode ir ampliando essa ideia E aí o dinossauro Sauron Que vai Olha Tá vendo aí É um dinossauron Se ele bota uma fantasia de festa De dinossauro Né Aí ele fala Não sou o Sauron Eu sou o dinossauron Exato E os orques Ai meu Deus Eu odeio ele No aniversário dele Ele é terrível E aí ele canta Sauron é um dinossauron Da nossa imaginação Que música é essa Quando ele Do Barney É um dinossauro Ah É a diferença de não ter filhos E ter filhos Quando ele cria a vida É pura Diversão E ele arrancando a cabeça Dos elfos Assim Ele gosta de brincar Pode ter um saleiro No formato Já que ele é uma torre com o olho Pode ter um saleiro No formato É um produto Um saleiro pra nerd É um produto Porque é o Sauron É um produto É um produto Trabalhar com as possibilidades Moedor de sal Moedor de sal Com o olho em fio É o Sauron É o Sauron É o Sauron E se você comprar o Sauron E pagar mais tanto Você ganha o açúcaron E o pimentão E o pimentão E olha que interessante Olha que interessante Se for em espanhol Ou na espanha Você pode fazer um rum Que aí vem o Sauron É o Sauron O kit completo Fábio A gente tem que entrar em contato Com eles Pra vender essas ideias Uma fábrica de sal Uma fábrica de sal Sal nerd Não E com o spoiler do Tolkien Tem pelos nerds Nossa Gostei Gostei Pronto Então é isso É trabalhar Com as possibilidades Com as quebras As expectativas E eliminando aquilo Que é comum Daquele objeto Só que tem uma coisa importante Que eu queria te perguntar E assim você vai ter Um pensamento divergente Tá bom Aí você teve um monte De ideia merda Igual a gente teve agora Um monte de ideia merda Um monte Mas a ideia é essa O Celino quase teve Um derrame De tão ruim Que foram as ideias A ideia genial Tá num grande Estrume de Elefante Exato Sabe De tanta ideia merda Que tá ali Você precisa ter muitas ideias ruins Pra ter a ideia maravilhosa Isso é um problema Sim Não É Como identificar a ideia Não Sim É talvez Esse é o problema Não Sim É talvez Droga Achei que tava melhor Agora piorou Droga Digo Não Aí eu não sei se é o próximo passo Mas vou te perguntar Como selecionar a ideia boa Como no meio de estrume Ok Você vai Que você que definiu como estrume Tá Não fui eu Não fui eu sim Eu falei um monte de ideia merda É Você seleciona Aquela que é boa Por que ruas Você não é o cara que Além de ser o cara Que tem muita ideia Você é o cara que transforma Essa ideia Na Na coisa brilhante E eu tenho certeza Que você teve um monte de ideia merda Antes de chegar na coisa brilhante O caderninho tá cheio de ideia merda Tá cheio de ideia merda Tem muito cocô aqui Tá Como Mas tem muito ouro Então Mas como você selecionou o ouro Ou você publica tudo E descobre o que é ouro E o cocô também pode ser aproveitado Também O rola-boto tá aí O rola-boto tá aí Pra provar Aí você transforma aquele cocô Numa 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 Exatamente É sempre possível Né Imagina É melhor em foto É E o rola-boto tá Uau É melhor em foto Amor Fiquei com fome Não Amor Fiquei com fome É É melhor em foto Porque o cheiro da sala Eu imaginei o besouro de Michelangelo Parado na pose do Davi Porque no mundo dos hola-bostas O Michelangelo teria moldado um besouro De bosta Exato Um Davi de bosta Exatamente Mas é Tinha um professor Tinha um professor da entomologia O Vanim Que ele falava Que como você tem Sei lá 800 mil espécies de besouro E não tem nenhum outro grupo Do mundo com tanta diversidade Ele falou assim Se Deus criou a vida Sua imagem e semelhança Deus é um besouro É besouro com certeza Com certeza Então ó Pensar como criança É Pensar fora da caixinha Saber Que a criatividade Está em volta Orbitando aquilo que é comum E a quebra da expectativa É uma ótima ferramenta Para chegar Nessa criatividade Para você que acha que não é criativo É um ótimo exercício Trabalhar nessas mil possibilidades Fazendo perguntas Para alcançar Essa criatividade Eliminando o que é comum Pelo menos é o que eu faço Esse é o meu método E aí você perguntou agora É uma pergunta curiosa Que eu não tinha pensado sobre ainda Que é como eu sei Isso Que naquelas 50 ideias do Sauron Qual que é Fazer os negócios de sal Que vai virar tirinha Exato Olha Existe trabalhar em equipe Eu acho que a equipe deve ajudar muito A saber o que é melhor Boa O meu é individual É uma criatividade individual Então como você sabe Se está funcionando ou não Eu costumo dar o olhar do dia seguinte Você dorme a ideia É Eu incubo Tá É importante você ter tempo Ele não em triângulo Ele incuba Incuba É Você não pode fazer a ideia E já desenhar a ideia Porque às vezes você acorda no dia seguinte E fala Que merda Aquilo que você achou que era genial Você acordou e falou Que merda É a famosa ideia de bêbado É É a famosa ideia de bêbado Então é necessário umas semanas Deixa maturar Deixa em banho-maria Deixa ali E vai olhando para ela de vez em quando Olha para ela como se você não tivesse feito Tá Individualmente é o que eu faço É como se eu estivesse lendo uma tirinha de jornal Eu vou olhar para ela como se eu estivesse lendo um jornal Se eu gostei Se eu ri Eu me sinto mais confiante em publicar Aí eu falo Ah, fui eu que fiz Que legal É E se eu não achei engraçado Se eu não achei interessante Eu excluo ela É a importância do olhar do dia seguinte E mesmo você que trabalhou muito sozinho Continua trabalhando muito sozinho Produz muitas coisas sozinho Você tem feito isso Sem perceber talvez Que você recomendou antes O que? Muitas vezes eu e Pirula A gente recebe Eu e Pirula e a Camila Recebemos lá no grupo do café Que é o grupo de nós quatro Uma ideia sua Semi desenhada Falando o que vocês acham disso Esse é o segundo passo Tem o olhar do dia O olhar do dia seguinte Que é importantíssimo O olhar da semana seguinte O olhar do mês seguinte Se você não tiver confiante ainda com a sua ideia E também mostrar para os amigos Mostrar para as pessoas da área Para as pessoas que você confia Para ver o que eles acham Dar um feedback Eu sou uma pessoa insegura Eu sou um quadrinista Eu posto uma tirinha por dia E eu sou uma pessoa extremamente insegura Então Mostrar para o amiguinho Ou para um grupo de amigos que você confia Confia no julgamento deles Isso ajuda a gerar confiança em você E eles falam coisas muito interessantes Que você pode, às vezes, dar um passo atrás Ou não Ou firmar um passo De que, pô, legal Eles gostaram Então é isso Vou publicar amanhã Vou desenhar Agora eu estou confiante Eu já dei o olhar do dia seguinte Já mostrei para amiguinhos que gostaram Então isso me traz confiança individual Para postar ela Eu vou te falar Que tem umas ideias que você teve Que, assim Depois que eu li Eu falei assim Gente, mas parece tão óbvio E aí você fala Por que eu não pensei nisso? Porque ninguém Exato Não, você nunca viu alguém pensar nisso Eu cheguei e falei assim Puta, o desgraçado conseguiu É uma praga Montar o negócio É Mas são meses para chegar nesse óbvio É, lógico São meses matutando E tem algumas coisas Exato Tem algumas coisas que dá o O gancho certinho, assim Sim Ah, isso é outra coisa que eu queria Ah, pressa É complicado, né? Prazo é uma merda O mundo de hoje tem pressa Então quem anda lento tem vantagem É Isso que eu ia te perguntar Olha que curioso, né? É muito criativo Nossa, mas que filosofia Isso foi papo de coach total, velho Nossa, saiu agora Tá vendo? Mas isso eu ia te perguntar Vai vir o tirinho amanhã Vai vir Mas isso eu ia te perguntar Porque isso é uma coisa que muita gente Tem a impressão Que na minha visão É uma impressão errada A ideia de que você, Carlos Ruas Tem momentos eureca Momentos eureca Que assim, nossa Você é gênio porque clica Porque Deus te fez gênio E o que você tá contando pra gente É totalmente o oposto É que a sua criatividade Ela envolve muito trabalho Entende o que eu quero dizer? Pra caramba De lapidação de ideia De testar a ideia Da ideia não dá certo A criatividade não é algo mágico Então é algo que envolve muito Caramba Suor É Não saiu de um dia pro outro Por exemplo Se eu for me aprofundar mais Na temática criatividade Agora Mais focado No que eu acho legal Como charge É Eu gosto muito De explicar coisas Então Assim como uma placa de trânsito Ela é minimalista Porque a pessoa Tá dirigindo Ela não pode ficar Olhando pra placa Não pode estar muito poluída Então é um bonequinho de palito Que tá ali Porque a pessoa Em um segundo Ela entende aquela mensagem E eu gosto de informações Minimalistas Enxugadas Tipo Eu gosto de passar Passar uma mensagem O mais enxugado possível Pra você entender A maior complexidade No tempo O mais rápido possível É Você entende rápido Aquilo que tá sendo passado Quanto mais enxugado O mais belo Pra mim Você passar uma coisa complexa De uma forma simples Minimalista Faz a manchete Ruas diz que pessoas molhadas São feias E desinteressantes E desinteressantes Pessoas molhadas Você gosta de pessoas enxugadas Você falou que o belo Quando você enxugou o belo Eu demorei pra pegar Mas voltando Aquilo que a gente tava conversando Da interação Pra galera que tá assistindo Ter uma ideia Do trabalho que você tem Então por exemplo Eu fiz uma tirinha agora Uma charge que eu postei Que é Sofrer por antecedência Eu vi E eu pensei Eu tô há um mês pra fazer ela Porque eu pensei Como que eu simbolizo Ilustrativamente De uma forma simplificada Sofrer por antecedência Em poucos quadrinhos Então eu pensei no balão A pessoa pensa E eu pensei Sofrer por antecedência É o seu pensamento Te punindo por antecedência Antes de você chegar Na prática Então o seu pensamento Tá te punindo Então ok Então eu desenhei o personagem Como é que eu Como é que o pensamento pune Eu pensei num boxeador primeiro Eu pensei no balão Te dando um soco E eu pensei Tá fraco É um balão te dando um soco Mas tá Mas é antes de você chegar Em algum lugar Onde tá esse lugar E aí eu encubei a ideia Eu tô chegando lá Mas não tá bom ainda Mas não tá bom ainda Tá Não tá bom ainda É o pensamento Tipo lindo A execução não tá bom ainda Vou buscar a analogia Que a gente tava falando E aí vai viver a sua vida Vai viver a sua vida Passa uma semana Olha de novo Pro que você desenhou E aí você Às vezes Às vezes vem Aí você tá em outro momento Você tá tomando café A Camila me ensinou isso Olha só que interessante A frase que você falou Você falou Às vezes vem Mas olha Eu vou Vou criticar essa sua frase Posso? Pode Não é às vezes vem Porque tem três semanas Que você tá trabalhando nisso Tem Você fez dez desenhos diferentes A hora que a ideia veio Não foi às vezes Não é às vezes Não é você teve a ideia Não Você testou É Dez coisas diferentes Pra chegar naquilo Eu vou te dar um exemplo Que poderia não ter ficado Nenhuma boa Que poderia não ter ficado Nenhuma boa É o que tava ocorrendo Eu vou te dar um exemplo Eu pensei no pensamento Virando escada E a pessoa caindo da escada Do pensamento dela Antes dela subir O medo de subir a escada Quando é criança Às vezes você tem medo de escada E aí você já tá caindo Da escada do seu pensamento Mas aí não ficou legal o desenho Aí eu falei Não Incuba a ideia É Eu pensei abismo também A pessoa Antes de pular de paraquedas Já pulando E se ferrando Não ficou bom Incuba a ideia A ideia não tá ruim Mas eu não tô achando ela Eu acho que assim Assim como um puzzle Um caça-palavra Existe uma resposta Não é que não dá pra fazer Não é que é impossível Não é que É você que não encontrou Você que não encontrou A resposta do puzzle O quebra-cabeça ali Tá pronto As peças estão ali Calma Tenha paciência Você vai montar o quebra-cabeça Então eu me sinto no puzzle Eu vou criar uma ilustração Que represente Da melhor forma possível Enxugada Sofrer por antecedência Não é que não dá pra fazer Eu ainda não encontrei a resposta Uma hora eu vou encontrar Mas eu acho que é bem importante A gente deixar claro isso Pra quem tá assistindo Eu vou repetir a frase Que você falou Não é às vezes Então eu vou te dar Um outro exemplo Que é de funcionamento Do cérebro Pra tentar exemplificar Isso que você falou A gente tinha a nossa escola Sim E uma vez Uma aluna nossa Muito incrível Uma menina muito incrível Ela demorou Cinco meses Pra aprender Fazer uma conta de matemática Cinco meses Ela tinha Algumas dificuldades Com matemática E aí o que aconteceu Foi que Eu ensinei de um jeito A Camila ensinou de outro O Flávio ensinou de outro A gente ia rodando Entre a gente Ensinando de várias maneiras Que entre aspas Não deu certo Até uma hora Que ela teve Isso que a gente Tende a chamar De momento eureca Até uma hora Que ela olhou E falou assim Ah é isso Só que o Ah é isso Só existiu Porque a gente Passou cinco meses Ensinando ela De maneiras Diferentes Então ela não teve O momento eureca Do nada O momento eureca Não existe do nada Então foram cinco meses De tentativas Diferentes De aprender aquilo Que fizeram O cérebro dela Chegar a solução Pra aquele problema Foram as dez Ideias diferentes Erradas Que não funcionaram Que você teve Que chegaram A décima primeira Que é o quadrinho Que você publicou Então é o abismo É o box É a escada É tudo Que não funcionou Que chegou uma hora Que você falou Puta mas isso aqui funciona Faz sentido isso pra você? Faz completo sentido E é assim que funciona Muita coisa Tem um psicólogo Esqueci o nome dele agora Mas eu vou botar Um desenho aqui na frente Pra pessoa ver Eu achei sensacional Como funciona Isso que você falou Representa o pensamento Divergente Depois convergente Porque Ele representou A A criação A solucionar Um problema No caso A conta de matemática Ou se o problema Do quadrinho Compreender A conta de matemática Então ele faz Um monte de rabisco Tudo confuso Rabisco, rabisco, rabisco E os rabiscos Vão ficando cada vez mais Em linha reta Linha reta Até uma linha reta só Então primeiro É tudo muito confuso Muitas ideias Muita confusão Muitas possibilidades E aí você vai filtrando Vai experimentando Pá 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 Até que sobra Uma solução E a coisa vai ficando Mais clara Só que você tem que Passar por toda Essa confusão No começo Para chegar Na coisa mais clara Exatamente E a pessoa recebe A coisa clara E parece que é É quando você publica Isso E aí a gente fala Cara, o Ruas é genial E você é genial Mas as pessoas Não estão enxergando Todo o trabalho Por trás dessa Dessa criatividade E aí essa tirinha Vou até botar aqui Se a gente não mostrou ainda Foi anteontem Eu abri meu caderno De novo Após um mês Cheio de rabisco De pensamentos De pensamentos Punindo a pessoa E que eu Não, 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 não Que eu olho o dia seguinte Hum, não é ainda E aí eu pensei Num ringue de vale tudo Porque O ringue de vale tudo Você vai lutar com o cara Então você vai Partir do ponto A Para o ponto B O seu freio por antecedência Você está preocupado Com a luta Vou sair daqui E vou para a luta Mas o seu pensamento Já está te dando Um armlock Antes de você entrar E você está com a cara fodida Você está com a cara Inchada Ensanguentado Ensanguentado Batendo Com o seu pensamento Te dando um armlock Você já está sofrendo Por antecedência O seu pensamento Está te punindo Você já está sofrendo As consequências Mentais Físicas E o cara ali Olhando para você Cara O que está vendo aí Então aí eu fechei Aí eu fechei a ideia Pronto Isso é sofrer por antecedência Ilustrativamente Não sei se é melhor Mas foi o máximo Que eu consegui chegar E passar mensagem De uma forma enxugada Talvez tivesse Eu estou refazendo Alguma tirinha O bom é que você pode refazer É isso que eu falo Você pode fazer de novo Eu estou querendo fazer Um livro do mundo avesso Atualizado De tirinhas de 10 anos atrás E você vai revisitar E você vai revisitar Essas cheirinhas Para repensar tudo Eu revisitei 50% delas Eu estou mudando tudo Eu estou mudando tudo Cara Uma ideia que a gente pode fazer Para a galera entender Isso que você ilustrou É tirar foto do seu caderno Que você nunca publicou Uma foto do seu caderno O que você acha dessa ideia? Vocês não vão entender nada Tá bom Mas eu vou tentar fazer um circo Para vocês entenderem Onde estão as coisas No futuro Essas páginas de caderno Vão valer Milhões Pois é Há 10 anos atrás Vão estar expostas no museu Há 10 anos atrás O Carlos do passado Fez uma charge Sofrer por antecedência Que era Uma placa Falando cuidado Deslizamento E a pessoa Antes de ultrapassar Essa placa Já Já estava deslizando Já recebeu As pedradas na cabeça Boa Foi a minha primeira tentativa De fazer Sofrer por antecedência E aí 10 anos depois Eu pensei nessa Do ringue de vale tudo Excelente E até chegar lá Tá aí algumas imagens Para vocês do caderninho De o pensamento Punindo a pessoa Porém ainda A coisa ainda nascendo É ainda incubada Mas Aí eu ia chegar Em outro ponto Para estimular E desenvolver criatividade Que é Tenha um caderninho E anote tudo nele Anote seus pensamentos Do dia Seus sentimentos Do dia O que ocorreu No seu dia E o que você pode Tirar disso Lições E reflexões É Você anotar Coisas que você Pensa E uma semana Depois acessar Elas É você se comunicar Com você mesmo É você se comunicar Com você do passado Ah o meu do passado Falou isso Mas hoje Uma semana depois Eu acho que eu posso Complementar com isso E aí vocês vão Complementando Aquilo que vocês estão falando E aí você cria Uma solução Então é um brainstorm Com vários de vocês Quando você anota Mas é quando você vai Anotando tudo No seu caderno E as soluções Nascem no caderno Então se você Não andar com o caderno Não anotar Tudo que você pensa Você não vai conseguir Criar boas soluções Cada vez Eu tenho medo De fazer isso Por quê? Porque vai que eu leia Na semana seguinte E me acho um imbecil Aí na outra semana Eu me acho um imbecil De novo Aí na outra semana Eu me acho um imbecil De novo Aí eu vou chegar A conclusão Que eu sou um imbecil E como criar uma solução Para resolver essa imbecilidade Tipo, eu fui idiota aqui 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 E aqui Talvez eu tenha um problema Para resolver Como serem criativo E aí você vai enxergar isso Você vai enxergar Que você é idiota Quando é que você já enxergado Olha só Então eu vou resolver isso Dessa forma O eu de hoje O eu de hoje Acha que a terapia É a solução Muito bom Eu não teria chegado A essa conclusão Se eu não tivesse anotado No caderninho Exatamente Então a importância De ter um caderninho É terapêutico Isso me lembra muito Aqui ó Aqui ó Não saio com ele Eu só vim pra cá com ele Não saio sem ele Não saio sem ele Se eu perder o meu carro Eu vou ficar de boa Agora o caderninho Se o meu caderninho Não tiver dentro do carro Sim Se eu perder esse caderninho Eu vou ficar desesperado Porque eu acho que o que tá aqui Pode ser muito mais valioso Do que o valor do carro E o carro tem segura, né? O carro tem segura É o ouro no meio do cocô É o ouro no meio do cocô É o ouro no meio do cocô Quer dizer, o cocô cheio de ouro Isso aqui vai virar Isso aqui vai virar um livro Esse livro vai virar um financiamento coletivo E vai virar o meu ganha-pão Durante meses de vida Né? Isso aqui vale mais que um carro Boa, Carlos Excelente Isso me lembra muito Uma época que eu saía pra ir no bar Quase todo dia com meus amigos E a gente cascava o bico Porque a gente tinha uma ideia Mais engraçada que a outra Aí a gente conversou Cara, a gente é muito engraçado Vamos virar um Hermes e Renato Da parte 2 Aí um belo dia eu falei Quer saber? Eu vou levar um caderninho Vou anotar tudo que a gente fala Enquanto a gente tá bêbado Cara, no dia seguinte Eu fui ler o caderno Vocês não eram tão engraçados Mano E que tristeza Eu falei Nem sentido faz Mas ontem parecia tão engraçado Vocês estão pensando assim Como a gente é chato Pra casca Como a gente é besta Entre a gente Com álcool Com álcool Opa É divertidíssimo Olha só Olha Não, mas isso é bom E aí tem um problema É, eu ia falar fazer Isso aqui do bico E aí tem um problema Peguei seu nariz Peguei seu nariz Eu vou fazer isso com a Helena Caetano A gente é livre Quando a gente tá nesses ambientes também, né? Porque aqui a gente tá controladinho, né? Não, eu tô falando sério Em ambientes de trabalho A gente tende a ser mais controladinho E aí a gente não fala tanta besteira Assim também Tá bom, vamos lá Seja criança Ou seja Se permita pensar qualquer coisa Quebre expectativa E entenda que a maioria das suas ideias são ruins E que tem trabalho pra achar ideia boa Mas que se você trabalhar em cima disso A ideia vai vir Sim, não tenha medo de errar Não tenha medo de errar É super importante Porque é graças ao erro que você chega ao acerto Sim É no meio de muitas ideias ruins Que tem um pouco de boas ideias Uma coisa que você tá falando aí Isso é algo interessante Porque na ciência Pelo menos onde eu trabalhei Na área que eu trabalhei Isso é muito interessante Isso aí é bem presente, né? A gente tenta buscar padrões, né? Nas ciências naturais A gente busca padrões Pra você conseguir entender Então você percebe que, sei lá Todos os animais que tem os dentes tudo igualzinho O focinho comprido Pegam peixe Você acha um fóssil de um bicho Que tem o focinho comprido E os dentes tudo igualzinho Provavelmente ele também pega peixe Né? Você vai fazendo essas analogias, né? O atualismo que a gente tem Só que às vezes Você acaba ficando sem muita ideia Né? Do que que poderia ser E que nem O porquê que As penas dos braços Dos dinossauros Foi ficando mais comprida Porque a gente sabe Que as penas surgiram Antes do voo, né? Porque não faz sentido A pena já nascer pronta Só que sempre ficou aquela dúvida Porque justo nos braços, né? Por que que nos braços? Você acha os fósseis de dinossauro com pena É os braços e a ponta do rabo Que são emplumados mesmo O resto é uma penugem Por que justo nos braços? O que que tinha nos braços? Usava pra dançar Pra fazer acasalamento Usava pra dançar E aí vai a criatividade Do cientista Que tem que ficar pensando No que que poderia ser Algumas ideias idiotas São completamente idiotas Algumas são bem bestas Mas tem outras ideias Que são interessantes E aí o que acontece Saiu recentemente um artigo Dizendo que Recentemente mesmo Saiu faz o que? Uma semana Dizendo que É possível que eles usassem Essas penas Pra confundir Pequenos bichinhos Mamíferos Lagartos Ou qualquer coisa assim Pra sair da toca Então Uns bichinhos intocados E eles ficavam Fazendo vento Ou exibindo Uma coisa assim Pra eles acharem Que estavam em perigo Ou que fosse comida Ou uma isca Uma isca Exatamente E saíssem E aí ele saia Correndo atrás do bichinho Que aí ele se garantia Porque sempre foram Uns bichinhos rápidos Então se garantia Que provável Possivelmente É uma boa hipótese É uma boa hipótese É uma boa hipótese E ninguém nunca tinha pensado nisso Então a pessoa foi criativa Na ciência E é interessante Porque depois que ela teve esta ideia Ela foi testar Claro Aí eles fizeram um modelo Um boneco Com penas Nos braços Nos braços E na ponta do rabo E começaram a agitar Na frente de bichos Que ficam em tocas E dependendo do jeito Que você agita O bicho de fato Sai da toca Sai correndo Você consegue testar a hipótese Você consegue testar Então quer dizer Eu acho legal Essa parte da criatividade Interessante As etapas da criatividade Acaba que as vezes Flertam um pouco Até com o método científico É só você imaginar o seguinte Olha que louco Eu acho que não é Flerta um pouco Eu acho que flerta muito E testando Até chegar na que mais Satisfaz E por que a gente fala disso Porque assim O repertório do pesquisador Faz com que ele tenha Ideias Que ele transforme em hipóteses Sim E o que o método científico faz É criar uma forma De testar essas hipóteses Ou seja De pegar esse conjunto De ideias E eliminar aquelas Que não são Fortes o suficiente Até a hora que você Vai afunilando isso É igualzinho E você vai chegar A aquela ideia Que explica menor Aquele fenômeno Se você transformar A hipótese Num problema A criatividade Pode ser usada E é usada Diariamente Dentro da ciência E no caso É chegar na melhor solução Que agradaria o cliente Ou o público Que vai estar assistindo É o que vai acontecer No seu caso E não Para tentar responder Uma pergunta científica É muito parecido E se você for usar A criatividade Para criar um produto Tipo uma agência de design Você tem que criar um produto Aí tem etapa de prototipagem Claro Que é a mesma coisa Das hipóteses Você está testando Você faz os protótipos E vai testando o produto Até chegar no produto Perfeito Eu queria voltar Um ponto Que vocês estavam falando Que é O problema Que eu vejo Na educação Por exemplo Quando a gente fala De criatividade É porque A escola Do jeito que ela é desenhada Hoje Não só no Brasil Mas em grande parte do mundo Ela tem um caráter Punitivista Então o que Que esse caráter Punitivista faz Ele faz Que você Aparentemente Tem uma resposta certa Uma certa De responder alguma coisa E se você não responder Daquela forma correta Você Não é Eles não te ensinam Eles te punem Então você faz uma prova E se você errar Aquilo Você é punido Por ter errado E aí você Aprende Que existe Uma maneira correta De fazer as coisas Sim E que se você não fizer Daquela maneira correta Você é punido Você é punido E é literalmente punido Literalmente punido E isso se mantém Na vida adulta Isso pra pessoa criativa É terrível Porque o que você Tá fazendo É que você Tá ensinando Falando pra ela Que o jeito diferente De pensar É o jeito errado De pensar Então a Helena Passou por isso Ela aprendeu Uma continha De matemática E aí ela foi Fazer uma prova E ela fez De uma maneira Diferente a conta Diferente do que A professora ensinou Mas que chegava Ao resultado correto Sim E a professora Deu errado E aí a Camila Foi na escola Fala Poxa Mas ela chegou Ao resultado A professora Falou Mas não foi desse jeito Que eu ensinei Aí a Camila Falou Não, mas desse jeito Tá errado Ela falou Não, mas não é o jeito certo Aí a Camila Calma aí Como assim Esse jeito é possível É possível Então é um jeito É um jeito Ah, mas é o jeito Mais difícil Tá bom Mas é um jeito Não deveria ser punido Porque você pensou Outro jeito A gente é bombardeado Por memes De exercícios De dever De sala de aula Que as crianças São super criativas Em criar respostas curiosas Eu não tô lembrando Agora infelizmente Mas por exemplo Ah, encontre o X Da questão E aí A pessoa circula o X Ah, tá aqui Sei lá Bota o Sherlock Holmes Olhando Ah, o X está aqui Faz um desenho Formas criativas Pra resolver a questão É... Ela vai levar um zero Ela vai levar um zero E vai ser punida Por que ela vai levar um zero O problema é da pergunta Encontre o X Da questão A pessoa colocar uma seta No X Tá certo A pergunta é errada Não é a resposta Que é errada O Joãozinho É, não, tem um pessoal É, não, tem um pessoal Pilantraço Mas é criativo Mas o Joãozinho Que conseguiu encontrar Uma outra forma De interpretar aquela pergunta E através de um desenho Lúdico Criou uma resposta Sensacional Cara, futuramente Uma agência de design Uma agência que necessita De brainstorm De criação Ele vai ser um gênio Mas naquele momento Ele está sendo punido E aí ele nunca mais Vai pensar desse jeito Tipo, você não pode pensar assim Você não pode chegar A esse resultado O resultado é X é igual a Y vezes Tá, tá, tá As quadradas de tal E aí ele se desanima E vai lá E se enquadra naquilo Então, não é explorado isso A criatividade não é explorada Na sala de aula No máximo É criado uma matéria De arte Pra ver se isso Pode ser explorado E veja bem, né Nem sempre é Mas é uma pena Que não tem muito espaço Para as pessoas De mente criativa De pensamentos divergentes Sim Digamos assim Ou que tem déficit de atenção O problema é que Não tem espaço E ele é punido ainda E é punido ainda Então você pensou diferente E você vai ser punido Por pensar diferente Desde muito cedo Desde a primeira série Quando você está aprendendo Escrever E eu sofri muito Essas consequências Você tem que aprender Desse jeito Porque isso é o jeito Eu tenho déficit de atenção Eu não conseguia Ficar duas horas Prestindo atenção na matéria Ou eu dormia Ou eu ficava desenhando Ou você desenhava Era o único jeito Deve ficar acordado Era desenhar E eu desenhei coisas Eu fiz o História em quadrinho Dos professores Eu fiz a caricatura De todos os professores Eu fiz uma aventura Com eles E meus amigos Meus colegas de sala Porra Eles adoravam As aventuras dos professores E tipo Tinha uma coisa ali Já minha Sendo despertada Eu criava roteiro Eu desenhava os professores E tinha gente Querendo ler Ou seja Você já tinha público Eu já tinha público Mas eu era punido Porque eu não estava Prestando atenção Eu não podia fazer aquilo Então eu demorei Só depois dos 20 anos Que eu entendi Que aquilo tinha Um valor de mercado Porque até então Era uma coisa Que não tinha valor de mercado Porque você tinha sido punido Inclusive Por fazer Então eu não consegui Enxergar isso Apesar de eu gostar De desenho Então eu me formei Em desenho industrial Para fazer artes Para empresas O seu trabalho Teu utilidade Marca Ou seja Eu fui para o lado Corporativo Que é aí que o dinheiro está É aí que a vida Guia você E só depois dos 20 Que eu fui entendendo Que não Eu podia fazer O quadrinho O quadrinho dos professores Era o meu caminho Mas demorei muito Para enxergar isso Porque em nenhum momento Teve qualquer tipo De estímulo para isso Estímulo positivo E olha que interessante Você precisou fazer 20 Passar dos 20 Para entender Que o que você fazia Na sala de aula Era algo importantíssimo Para a sua formação É E você precisou Passar dos 30 Para entender Que aquilo que você Não prestou atenção Na aula Era importantíssimo Para a sua formação Mas é verdade É real É importante também Para você ter repertório Aprender física Que é importante Para o seu trabalho Aprender biologia Fundamental É fundamental Fundamental Você tem toda a razão A única coisa Que foi o timing Você foi aprender depois Foi a forma de aprender Às vezes é o que você não quer Você aprender De uma forma obrigada Por obrigação É mais difícil De fixar a informação Sabe o que eu acho Sabe o que eu acho E assim Gente A gente aqui Como do blá blá A gente não critica Professor Porque o professor É uma pessoa Que é sobrecarregada Com o trabalho Mas imagina Que se você estivesse Numa sala Com 15 alunos E o seu professor De biologia Chegasse para você E falasse assim Rua Você gosta de história Em quadrinho Então vamos fazer Uma história Em quadrinho De biologia Nossa Lá quando você tinha Dez anos Você está gostando De fazer quadrinho De professores Então vamos lá Vamos fazer quadrinho Você está estudando Biologia Vamos aprender Seleção natural Com o quadrinho Você vai fazer o quadrinho Então faz um quadrinho Sobre Darwin Sobre a viagem do Beagle Que ele fez Exato Faz um quadrinho De um dodô O personagem é o dodô O personagem é o dodô Para falar sobre extinção E aí Isso vai Estamos aí A sua prova é essa A sua prova Não é a prova de biologia A sua prova é fazer Esse quadrinho Com essas informações Ah eu ia aprender biologia É uma forma de te pegar Pela mão Ver ali Um acompanhamento Até pessoal Prendo 10, 15 alunos Você consegue entender Cada um O ritmo de cada um O que cada um gosta Seus interesses E aplicar a matéria Baseado no interesse de cada um Porque não dá para esperar Que um professor Que tenha 500 alunos Faça isso Ele não vai conseguir Fazer isso nunca O sistema boiada De hoje O professor é uma vítima Do sistema Está ensinando Aprende quem quer Porque muita gente Não tem como Tem 40 pessoas na sala E aí ele vai para outra sala Com mais de 40 Para outra escola Para outra escola Ele vai para 3 escolas Em que ele tem 10 salas Com 40 alunos E aí já é E o louco O louco né A gente tem até um vídeo Sobre isso né O louco é que Os pais tiravam os alunos Da escola dele Isso Os pais tiravam os alunos Da minha escola Porque ele fazia isso Você tentou fazer uma escola A gente fazia isso E os pais Os pais não entendiam A lógica A lógica disso E forçavam o aluno A fazer umas coisas Que claramente Ele nunca ia se dar bem Fazendo aquilo Mas o pai queria O pai tinha vontade Entendeu Sei lá Eu vou dar um exemplo Que não foi o que você falou Mas sei lá O pai é médico Meu filho tem que ser médico O seu filho tem que ser Porra nenhuma Ele vai ser o que der Para ele ser Exato E você não consegue Socar isso Na cabeça do moleque Meu filho tem que tirar Dez de matemática Daqui a três meses Desse jeito O pior é que é desse jeito Porque se você Você podia ter tirado Dez de biologia Fazendo um quadrinho Sobre o Dodô A questão é justamente essa Mas não Você tem que tirar Dez de biologia Do jeito que eu quero ensinar Que é um jeito Que você não aprende Que é um jeito Que acaba com a sua criatividade Voltando ao tema criatividade Fazendo a prova do jeito Que eu quero Pensando no vestibular Que você vai fazer lá na frente E eu impeço Que você seja criativo E aprenda do seu jeito E o maior perigo disso É você aprender Que estudar é chato Você mata a biologia Você odia a biologia Quanto tempo Eu odiei a biologia É sensacional Física Física é sensacional Mas eu só vi o sensacional Depois dos 25 anos Exato Olha que triste isso O tempo você perdeu Porque ganhar conhecimento Eu aprendi Que ganhar conhecimento É chato É chato pra caramba E aí quando eu comecei A aprender no meu jeito No meu tempo Da minha forma gostosa De aprender Eu fiquei fascinado Eu vi o prazer Que existia em aprender Então as minhas tirinhas hoje Por que eu gosto De fazer tirinhas didáticas Porque eu tento Resgatar os Carlos Que hoje estão na escola Achando que isso é chato Que vão perder 10 anos De vida De conhecimento Porque acharam Que isso era chato Eu tô tentando Estender uma mão Que eu não tive Essa mão E resgatar eles Com as minhas tirinhas Botando Darwin Botando Einstein Botando Freud Nas minhas tirinhas Pra ver se elas Geram faíscas de interesse O mais importante hoje É gerar faíscas de interesse Pra tentar Desintoxicar Esse pensamento De que estudar É uma coisa chata É perigosíssimo Demora anos e anos Pra criança ser desintoxicada E pra você tirar isso Do seu organismo Você mesmo é um exemplo disso Cheirar essa toxina Então assim A tirinha não vai explicar A matéria Mas talvez ela Ela gere humor Faça com que a criança Ria daquilo que ela Acha que é chato Faça com que ela Tem interesse É uma coisa lúdica Ela entende melhor Aquela linguagem É uma linguagem Que tá mais no nível dela No momento dela Então ela ri Ela gosta E talvez isso gere Uma faíscas de interesse Faça com que ela Queira aprender aquilo Então eu tento Gerar faíscas de interesse Você usar sua criatividade E aí você tem também Aquela frase Seus defeitos São suas qualidades Ou transforme Seus defeitos Em suas qualidades Tá muito coach hoje Eu prefiro não listar Meus defeitos É melhor não Eu quero ver Aqui o caderninho Com os defeitos Eu quero ver Trazer qualidade Disso aí O fato de eu achar Que eu infelizmente Não obtive muito conhecimento No meu crescimento Até a adolescência Fez com que eu trabalhasse E desse importância Com isso hoje E criasse Formas didáticas Interessantes De aprendizado Se eu não tivesse tido Isso que eu considero Que foi um defeito Na minha vida Uma falha Talvez eu não estivesse Trabalhando com isso hoje Boa Carlos Luas Tenho uma sugestão Tenho certeza Do que eu vou falar Certeza Você não falou Metade do que você queria Falar sobre criatividade Faltou algumas coisas Mas Foi bastante coisa Que a gente falou Não A gente já falou Muita coisa A gente chegou Em outros caminhos Eu gostei do assunto Então a minha sugestão É que a gente faça Um segundo vídeo Sobre criatividade Desde que as pessoas Deixem o comentário Aqui embaixo E assim Sendo bem sincero O que vocês acharam Desse episódio Porque A criatividade Tem muitos caminhos Para trabalhar E Eu realmente Eu fiquei pensando Será que daria um curso Será que daria Um livro Nem que seja um pocket Eu fiquei curioso Se eu conseguiria Ter condições De fazer um livro Sobre isso Então se você Se interessou Tipo assim Poxa eu gostaria De conhecer mais Gostaria de me aprofundar Mais sobre esse tema Fala aí Deixa aqui embaixo Comente Comente Porque isso pode até Me estimular De criar um material De criar um conteúdo Focado em criatividade Excelente Então se a galera gostar Galera deixar o like E fizer os comentários Aqui a gente faz a parte 2 Parte 3 Parte 4 De criatividade Carlos Seja sincero Fique à vontade O que você acha Pirulinha Eu acho que é isso E ela pode clicar No link da Alura Isso é uma outra coisa Você pode clicar No link da Alura.tv Barra os três elementos Clica no link Clicar no link Custa o total De zero reais Zero reais E aí você pode ir lá Ver quais os tipos De curso que eles tem Lembrando Clicando no link Ou no QR Code Você tem 15% De desconto E por exemplo Eu falei que eu queria Aprender o curso de Python Não tem um curso de Python Tem vários cursos de Python Diferentes Com diferentes métodos Para você achar Aquele método Que encaixe melhor Naquele jeito Que você aprende Então tem cursos Com uma técnica Cursos com outra técnica Com mais exercícios Com menos exercícios Mais práticos Menos práticos Para você achar Aquilo que te encaixa E que te apetece melhor Como a gente sempre diz aqui Ok Tá bom? Então clica no link aqui Alura.tv Barra os três elementos Aí você vê os planos Da Alura Vê quanto custa A matrícula Nos cursos da Alura Que te dão acesso A todos os cursos De todas as formações possíveis Principalmente Nas áreas de tecnologia Mas já tem curso De liderança A Alura A Alura Tá ampliando Sempre O seu cardápio De cursos Certo? Certo Maravilha Então voltaremos A falar de criatividade Desde que A galera Comente aqui embaixo E dê joinha E dê joinha E curta o vídeo E fale Quero a parte dois A parte três A parte quatro Esperamos que vocês Tenham gostado Se identificado Que tenha sido Acrescentador Em algum momento Então Converse com a gente Boa O que poderia ter sido Mais abordado Ou o que vocês Se identificaram Ou o que vocês Acharam muito legal E o que vocês Aprenderam nessa conversa E o que vocês Acham de pelos Também Sabe o que eu quero? Eu quero comer Os malditos Dos pão de queijo Que tá um cheiro De pão de queijo Maluco aqui dentro Se esses putos Comeram tudo Não deixaram nada Pra mim Você vai ficar puto Você vai ficar bravo Você vai ficar muito puto Muito decepcionado Mas tão puto Já acabou Então já compra mais Que eu vou Eu já estou puto Eu já estou puto Sabe o que que não dá Não gravo mais Sabe o que que não dá Pra ser Não gravo mais Não dá pra ser Criativo De barriga vazia Não dá pra ser Não dá Vamos lá Como diria a mamãe Boboi Saco vazio Não para em pé Muito bem Então vamos comer pão de queijo Então vamos comer pão de queijo Vamos encher o saco E se o pão de queijo For uau O que é o comum do pão de queijo Você comer pão de queijo Carlos Duas Pães de queijo tem pelos Se você quebrar a expectativa Trabalhar as possibilidades Carlos Duas Sabonetes são mamíferos A namorada do pão de queijo O sabonete do Carlos Duas É um mamífero Qual seria Tem pelo E se o sabonete E se o pão de queijo E o sabonete Se encontrarem E se Várias coisas E se É E qual é a cor favorita Do pão de queijo E se o pão de queijo Não passar na prova E se o pão de queijo For reprovado E por que que é queijo Por que que não é só pão E se o pão de queijo